Muito bem. Vamos começar a aula de fabricação de itens. Vocês podem improvisar os ingredientes, mas quero que façam algumas poções. Observem a minha habilidade de confecção. Isso tá parecendo muito divertido. Eu quero ajudar. Mas você já terminou o seu? Já, sim. Então aceito a sua ajuda. Não posso deixar! Dá pra parar de me atrapalhar? Mas o Patola é tão fofinho! Ele pode até ser fofo, mas ainda é um monstro. Faz ideia de quantos monstros têm aparência inofensiva, mas são muito perigosos? Eu sei, mas eu acho que... Escuta, pode relaxar. A gente só precisa da cebolinha nas costas dele. Você tá mais tranquila agora? As cebolinhas são pra ajudar com a cicatrização. E dizem que as cebolinhas dos Patolas são de altíssima qualidade. Fala sério, que tipo de monstro você acha que eu sou? Até eu consigo apreciar o valor de uma criatura fofa. Tem razão, Megumin. Me desculpa. É só que os Patolas são monstros raros que podem oferecer bastante experiência, entendeu? Além de serem um ótimo ingrediente na culinária gourmet. Negumin, sua monstra! Obrigado por assistir. Me desculpa. Me desculpa. Eu já tô disponível. Tejo.